Agora os principais fatos de 8 de dezembro na história do rock aqui em Rocklogia. Em 1943 nascia Jim Morrison na cidade de Melbourne, Flórida. Ele foi o vocalista do The Doors, além de autor da maioria das letras da banda. Morrison se tornou um símbolo de uma era do rock, principalmente após a sua morte prematura aos 27 anos. Morte que aliás gerou muito mistério, aqui no card temos um vídeo sobre os mistérios que envolvem a morte de Jim Morrison. Assista depois que está bem bacana. Em 1947 nascia Greg Allman, em Savannah, estado americano da Georgia. Guitarrista, tecladista e vocalista, ele é membro fundador da The Allman Brothers Band. Greg também é o principal compositor da banda, foi incluído na lista dos 100 maiores vocalistas de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 1957 em Londres, na Inglaterra, nascia Phil Collin. Ele é o guitarrista do Def Leppard desde 1982. Além da sua trajetória na banda, participa de diversos outros projetos, como Man Raise e a banda Girl. Em 1962 nascia Marty Friedman, na capital americana Washington. Ele é o guitarrista da chamada fase clássica do Megadeth, entrando para a banda em 1990 e permanecendo até 2000. Depois disso ele passou por outros grupos e desenvolveu a sua carreira solo. Em 1966 nascia Cine de O'Connor, na capital da Irlanda, Dublin. Cantor e compositora é conhecida por sua voz doce e forte, além do visual da cabeça raspada. Sua carreira também ficou marcada por diversas polêmicas, devido a alguns protestos contra a igreja e o seu engajamento político. Em 1973 nascia Corey Taylor, em Danone, estado americano de Iowa. Cantor e compositor, ele é mais conhecido por ser membro do Slipknot, onde ele usa aquela máscara medonha. Aliás, passou por diversos modelos. Ele também é vocalista da banda Stone Soar, que ajudou a fundar. Em 1975 falecia Gary Tane, o baixista do Raya Hippie. Sua morte foi devido a overdose de heroína. Ele tinha 27 anos, ou seja, assim como Jim Morrison, mais um membro do famoso Clube dos 27. Aqui no card está o nosso vídeo sobre o macabro Clube dos 27. Dê uma olhadinha depois. Em 1980, John Lennon era morto a tiros por Mark David Chapman, o fã que momentos antes havia pedido um autógrafo para o ex-Beatle. Essa história também está aqui no card, em detalhes. Assista! Em 2004, mais uma baixa no rock, mais uma morte por tiros, o guitarrista das bandas Pantera e Damage Plane, Dimebag Darrell, é assassinado durante um show. Segundo testemunhas, o que motivou o atirador foi a separação do Pantera. Algumas pessoas da plateia e da equipe também morreram nos disparos. O assassino também foi morto pela polícia depois de fazer um refém. Foi realmente uma grande tragédia. Este dia também ficou marcado por diversos lançamentos de álbuns. Em 1967, os Rolling Stones lançavam Their Satanic Majesty's Request. Em 1979, o Motorhead lançava sua coletânea On Parall. Em 1980, saía na Inglaterra o Flash Gordon, do Queen. Em 1986, o Tesla estreava com o Mechanical Resonance. E estes foram os principais fatos de 8 de dezembro. Uma data meio macabra, né? Com várias tragédias. Mas o que você achou? Comente aqui embaixo. O vídeo continua com a sua opinião. Deixa seu like também e se inscreva em nosso canal Rocklogia para receber mais conteúdo sobre rock. Agora outros vídeos devem estar aparecendo aqui para você continuar conosco. Valeu por assistir e até a próxima!